Oi, gente! Oi, gente! Hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo diferente, tá bom? Eu tô um pouquinho envergonhada, tá? Porque eu nem imaginava de fazer esse vídeo agora. Mas eu fui tagueada, né? Por uma pessoa especial pra mim, uma leitora, que agora ela também é uma companheira de trabalho, ela é uma youtuber também, é a Cintia Viviane Lima, tá? Ela me tagueou. E a tag, ela é uma brincadeira que você vai passando, né? De amigos para amigos. Você cita alguém e a pessoa faz e cita outras pessoas. Então vai passando em uma corrente, né? E o nome da tag é Cabelo, Cabelo Meu. Então, no começo eu fiquei assim, muito vergonhada, porque eu não imaginava mesmo de responder uma tag agora, né? Eu acho que as pessoas não têm interesse em ver, mas como ela fez esse convite, eu aceitei. Tá bom? Então a gente vai começar. A primeira pergunta é qual o seu tipo de cabelo? Enrolado, crespo, liso, ondulado, etc. O meu cabelo é liso, tá? Porém, rebelde. Ele é um liso que nas pontas ele não é certinho, ele não fica certinho. Aqui em cima tá natural, mas eu fiz um Miracru, nas pontinhas, pra ficar mais bonitinho pra esse vídeo, tá bom? Então ele é liso. Segunda. Segunda pergunta. Se pudesse mudar o tipo do seu cabelo, qual seria? Olha, eu... Eu não sei. Eu vou falar a verdade. Eu tô satisfeita, né? Até pela praticidade do cabelo liso e tal. Eu acho lindo o cabelo enrolado. Lindo, lindo, lindo. Mas pela praticidade, que quem tem cabelo hoje, a maioria das pessoas tem cabelo enrolado. Quem tem cabelo enrolado hoje, a maioria das pessoas alisam, porque é mais prático. Por isso, eu ficaria com ele liso. Mas, pela beleza, eu faria os cachos ondulados e bem abertos, que eu acho lindo, tá bom? Terceira pergunta. Qual sua hidratação preferida? Olha, eu não sou muito de cuidar do meu cabelo, tá? Quem me conhece sabe que... Eu poucas vezes vou ao salão. E em casa também eu não tenho muito cuidado. Mas eu encontrei um creme de hidratação profunda, que é da Rigen. É Rigen da Alphapaf. E se eu encontrar a foto, eu coloco pra vocês verem aqui, tá bom? Cada tipo de pessoa tem um tipo de cabelo. Então, quer dizer, cada um se encontra com um tipo de creme. É um teste, né? A gente vai fazendo testes até encontrar o tipo adequado do creme, ou da hidratação, do shampoo. Pelo menos comigo aconteceu assim. Então, esse é o meu favorito, tá? Perguntinha 4. Você usa alguma química? Sim. Eu uso tintura no cabelo, que também é uma química. Tá? Tintura também é química. Quando você descolore o cabelo, já tem química. Então, é o que eu uso. Eu não uso direto. Eu fiz luzes em setembro. Faço uma vez por ano, gente. Eu não esquento muito de deixar. Vocês são muito desleixadas no cabelo. Eu não esquento muito de deixar. Aqui em cima já tá natural, ó. Já tá já no louro escuro. Então, eu faço luzes. Agora, eu tenho que retocar de novo, tá bom? Perguntinha 5. Cite um momento da sua vida que ficou insatisfeita com o seu cabelo. Gente, eu tenho dois. Mais um eu vou colocar a foto. O primeiro momento da minha vida que eu fiquei insatisfeita, eu era bem novinha. Eu tinha 11 anos de idade. E como eu tô falando, a gente não tá satisfeita nunca com nada, né? A gente sempre quer andar... Se tem o liso, quer enrolar. Se tem o enrolado, quer alisar. Nunca tá satisfeita. Não adianta. Então, quando eu era criança, meu cabelo não pegava nada. Não enrolava nada. Minha mãe fazia bigudinho, dedinho. Fazia tudo em mim, bob. E não pegava nada. Fazia o troço, despencava. Então, qual foi a ideia? Fazer o permanente. Antigamente, se fazia muito permanente. Com aqueles bigudinhos, né? E tal. Fiz aquilo. Primeira vez. Ficou legal. Na segunda vez, eu fui fazer de novo. Inventei de cortar. Cara, eu cortei ele aqui. Meu cabelo era muito comprido. Ele era abaixo da cintura. Eu cortei ele aqui. Ele veio parar aqui. A foto que eu tenho é horrível. Eu não vou botar essa, tá? E a segunda que eu tenho foi pra ir a uma festa de casamento. E essa festa, sim, era a festa do ano, sabe? E tal. E eu tinha acabado de ter meu neném. Eu queria mudar. Eu queria estar bonita. Porque quando a gente acaba de ter neném, a gente acha que tá meio esquisitinho, né? Então, eu queria dar aquela mudada. E eu fui pedir uma pessoa que trabalhava com salão. Era profissional. Pra cortar o meu cabelo. Ah, como é que você quer o corte do cabelo? Eu falei, ah, eu quero repicado. Eu não quero, assim, muito repicado. Um pouquinho só. Entendeu? E sem tirar muito o comprimento. Que eu nunca gostei de tirar muito o comprimento do cabelo. Aí repico um pouquinho na franja e tal. Tá bom. Quando eu saí de lá. Vocês vão ver a foto agora. Irmã do Chitãozinho Chororó. Era eu. Gente, eu saí arrasada de lá. Olha, eu nunca vou esquecer esse dia. Meu pai me zoa tanto. Lhote, como eu lembro desse dia. Que cabelo é esse? A Chitãozinho Chororó tá voltando à moda. Porque antigamente se usava muito. Eu cheguei a usar a franjinha deles, né? Mas, gente, ficou horrível. Vou pegar a foto pra vocês verem. Vou botar. Não, já botei. Então, esse foi o momento que eu fiquei muito insatisfeita com o meu cabelo. Sexta pergunta. Deseja fazer alguma mudança no cabelo? Qual seria? Bom, a princípio não. A única mudança que eu vou fazer é que eu tô falando pra vocês que é dar um retoque na raiz. Só que já tá ficando escuro. Mas só pra setembro. Eu gosto de esperar mesmo pra mudar no mês do meu aniversário. Então, é só essa, tá? Sétima pergunta. Cite um cabelo de celebridade que você se identifica. Olha, eu vou falar a verdade. Eu, assim, eu nunca prestei atenção. Acho que por eu não ligar muito pro meu cabelo, eu não prestei atenção ainda, assim, de ficar Olha que cabelo lindo. Queria ter o cabelo daquela pessoa. Não. Eu nem sei, assim. Não tenho. Essa eu vou pular. Não tem mesmo. Juro que eu não tenho. Perguntinha oito. Oitava pergunta. Qual corte de cabelo você gostaria de fazer, mas não teria coragem? Aí. Mas eu acho que um dia, um dia eu ainda faço. Mas eu não tenho coragem no momento. Acho que um dia daqui uns 20 anos. Quando eu tiver mais velha, porque a pessoa quando vai ficando mais velha vai cortando, né? Bem curtinho. Então, quando eu tiver bem mais velha, eu tô com 33, quem sabe? Com 50 anos. Vamos ver. Mas esse seria o corte Chanel. Que eu acho lindo. Chanel com a nuquinha aqui batida. Mas ele bem pegando aqui, assim, ó. No queixinho. Tá? Todo inteirinho. E tchum. Aqui. Mas eu não teria coragem de fazer. Mas eu acho lindo. Lindo, lindo. Então, vamos para a nona pergunta. Você é contra ou a favor do shampoo bomba? Dê a sua opinião. Olha só, gente. Eu não sou contra nem a favor. Eu sou muito assim. Eu tenho coragem de testar as coisas. Se alguém botar no cabelo, não sendo uma química muito forte. Eu teria... Eu não sei se esse shampoo bomba for o shampoo... É que eu tô sem internet agora pra pesquisar no momento. Mas se o shampoo bomba for o shampoo que leva aquele monovim do cavalo, eu já usei. Eu já coloquei. Só que esse eu não... Não deu certo. Me deu caspa. Na primeira semana eu parei de usar. Entendeu? Então, eu não posso falar se deu resultado ou não. Se for outro tipo de shampoo bomba, eu não sei qual é. Mas eu teria coragem. Se ninguém ficou careca ainda, eu teria coragem de usá-lo sim. Faço um teste e depois uso. Décima pergunta dela. Décima e última. Paguei quatro pessoas para responder essa técnica. Bom, eu só tenho, assim, em mente uma pessoa, né? A outra segunda seria... A que me tagueou, mas ela já foi tagueada. Seria a Kika. Kika, amiga, eu não sei se você vai aceitar, né? Mas seria a única pessoa do grupo, assim, que eu tenho mais contato, que eu pensei seria você. E eu acho seus cachos lindos. Um arraso, tá? Então, se você estiver disposta a fazer, responder essa tag para a gente, tá bom? Continua essa corrente aí. Então, é com você mesmo. E as outras pessoas, gente. Quem quiser se sentir a vontade para fazer também. Eu acho que é válido. Acho legal. E esse daí vai correndo, né? Por vários amigos e tal. Acho muito bom. E agora, no final, eu queria falar uma coisa. Eu queria agradecer. Muito, Cíntia, muito obrigada pela força que você está me dando, tá bom? E como todo mundo sabe, isso daqui também é um trabalho que não é tão reconhecido ainda. Até para os amigos, vizinhos e tal. As pessoas acham que a gente está brincando, ficando doida, né? Mas, Cíntia, obrigada por tudo. Você é um amor, cara. Você não imagina, assim, como você me tocou com aquela sua dedicatória no vídeo, tá bom? Eu queria te agradecer muito. Você é muito especial para mim. Um dia a gente ainda vai se ver pessoalmente. Eu tenho certeza. Eu vou te dar um abraço bem apertado, tá bom? Beijo no coração, tá bom? Um beijo para todas. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem. Se inscreve aqui no meu canal, tá? Que o meu canal tem bastante coisa de artesanato. Maquiagem, essas coisas eu ainda não sei. Ainda estou pensando. Só se pintar algum pedido, aí de repente eu faço. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.